Murilo Azevedo é o trem, com ele é sem massagem Pistola na mão, mas mantendo a humildade O Cleidon lançamento, Lacoste, Boné da Naive Que que ele é? Candidaz, Candidaz, Candidaz Pistola na cinta, mas mantendo a humildade Moleque é o corre, é o bicho de verdade Que que ele é? Candidaz, Candidaz, Candidaz Murilo Azevedo é o bicho, viagem Vai roçar no fuzil, vai roçar no meio Vai, 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 com a pepeca na pistola Vai, 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 vai Com a pepeca na pistola, vai roçar no fuzil Vai roçar no meio Vai, 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 vai Aê, nois tá como, nois tá como aqui agora Só Marola, Bale do Pantanal Tá eu, mano, Cid Ronaldão Meu mano, Levi Só Marola O Cleidon lançamento, Lacoste, Boné da Naive Que 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 ele, que esse cara aí é, mano? DJ Morelo Pistola na cinta, mas mantendo a humildade Moleque é o corre, é o bicho de verdade Que que ele é? Candidaz, Candidaz, Candidaz Vai roçar no fuzil Vai roçar no meio Vai, 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 vai Com a pepeca na pistola Vai, 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 vai Com a pepeca na pistola Vai roçar no fuzil, vai roçar no meio Vai, 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 vai